A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu lhe digo o porquê Mas não sabe o mesmo Porque homens como você não querem mais do que isso Nem merecem Eu lhes dou o que quero e até hoje ninguém reclamou Eu sou boa no que faço Se alguma coisa não lhe agrada, vá logo embora Eu tenho muito o que fazer A noite está só começando Pouquíssimos importantes Vamos chegar, Serginho Vamos chegar É, nem sei se já é o que realmente eu quero Minha mulher se comportando dessa maneira A senhora está lembrada, não está, mãezinha O senhor e senhora Boaventura Como é que ia lembrar? Não conheço Vão comer, vão Tem de tudo por aí Bebida, então Olha aqui, se não gostarem de champanhe Pode pedir uma cachaçinha Eu, pessoalmente, prefiro uma boa cachaçinha Vão se divertir Por que a senhora está fazendo isso, mãe? É uma festa, minha filha É uma festa Isso de bobagem Vamos nos divertir Vamos Inácio, ele veio Por favor, mãezinha Se comporta na frente do Inácio Se a senhora fizer alguma coisa de errado Aduiu Inácio, Sobral Padre Olinto realmente tem razão Os importantes chegam mais tarde Dê um jeito de pedir a Alice Que implore a mãe que se comporte Quando eu faço as sombras da casa Que bom que você veio Boa noite Não vai me desejar feliz aniversário? Feliz aniversário Que honra tê-lo em nossa fazenda, Inácio Isso confirma que as animosidades se dissiparam Não vim para me divertir Música Você. Me mata. Você. A hora do mir. Estava lavando a cozinha, Rosália. Que tortura. Dorme, filho. Descansa. Uma noite de sono vai lhe ajudar. Não me deixe sofrer. Esperando mais. O bicho me mordeu. Você viu que bicho que era? Não, não sei. Não vi. Está doendo demais. A bicha dos grandes. Fizera picada. Que cuidado. Que cuidado. Que cuidado que o bicho pode estar por aí, né, filha. Eu vou fazer uma papa de mandioca, filha. Tchau. Tchau. Tchau.